Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Havia um cientista que tinha uma teoria E James Clerk Maxwell era seu nome J-A-N-E-S-T Ok, ok, a gente já entendeu Então vocês talvez prefiram essa outra A dona aranha não era um inseto de verdade Porque tem oito patas e o corpo dividido em dois Essa ficou muito boa Obrigado Algum de vocês conhece a Beyoncé? Eu adoraria que ela entrasse no projeto Oi? Oi? Olá Vocês falaram das novas missões da classe Discovery Em que a NASA está trabalhando? Não Eles querem incluir uma mensagem da Terra Caso uma delas seja encontrada por vida alienígena Ah, quando encontrei uma forma de vida alienígena Descobri que o importante era não me sentar no lugar dela Ah, você não pode respirar o nosso ar sem uma bombinha Ele é alérgico às nozes da Terra Mas eu sou alienígena Enfim, eu estou entre um grupo de cientistas convidados a enviar uma proposta de projeto para mensagem e seu sistema de entrega Excelente Parabéns E eu gostaria de saber se algum de vocês quer me ajudar a fazer isso É sério, mas é claro no que pensou Eu vou dizer o que você tem que fazer Evitar a presunção do paradigma da entrada sensorial de Terno Isso, precisa de um dispositivo que envie informação através de uma grande variedade de modalidades de percepção Qualquer organismo inteligente precisaria ao menos da habilidade de localizar a posição de objetos no espaço Então, a língua franca interestelar ideal seria a áptica Ah, um comunicador tático em 3D manipulado por um sensor de transposição Como eu esperava Dois impondo suas ideias sobre mim E apenas um cavalheiro se dando ao trabalho de perguntar no que eu estou pensando Vocês dois foram a Leona de dentro Parabéns Minha mãe criou um cavalheiro No início o universo era denso e quente Após bilhões de anos houve a expansão e de repente A terra esfriou, os autótropos surgiram Neandertalhos, ferramentas, a muralha, a página Matemática, ciências, história E o mistério que começou com Big Bang Big Bang, a teoria Vocês sabem, a ansiedade, a depressão, a negatividade Eu não quero sentir isso Eu quero vender drogas para pessoas que sentem essas coisas Eu não acredito que você levantou e foi embora de um teste para um grande filme Pois é Quer dizer, eu entrei lá para ler as minhas falas na maior cara dura Mas logo depois eu saí Que bom que está vendo seu trabalho de uma nova forma E eu tenho Eu nunca agradecia você o suficiente por ter me ajudado a consegui-lo Obrigada Gratidão são palavras que nunca ouvi você usar Bom, obrigada Você é uma boa amiga e mudou a minha vida Disponha Agora que está ganhando dinheiro de verdade Pode levar sua amiga para um jantar de agradecimento Claro E é melhor você levar a outra amiga porque ela ouviu vocês falando sobre isso e pegaria mal excluí-la Tudo bem Que tal agora? Tá bem Não esquece a carteira Saudações do planeta Terra É só virar a esquerda em Alfa Centauri Não tem como errar Continio Tomei 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 A CIDADE NO BRASIL